Como pode ser que você vai ter que usar todos os 180 dias, mais de um ano, quase, os 180 dias, para poder ter resultado? Dá certo? Sim, funciona e é perfeito, tá bom? Então, não se afobe, não, como eu sempre falo, não brigue com a lei da atração, não fique chateado com a lei da atração, não force a lei da atração, porque é você que é o dono da lei da atração, você que faz ela funcionar na sua vida. Se você pensa, ah, não está funcionando comigo, não vai funcionar. Então, o que você tem que fazer? Fez hoje, colocou ali o arquétipo para atrair clientes, maçã. Como você vai utilizar? Vou te ensinar na próxima live e no curso, vou te ensinar e você vai ter resultado, sine qua non, vai ter resultado para atrair clientes, mesmo, tá bom? Bom, aí você vai ficar preocupado, no primeiro dia não trouxe, no segundo dia não trouxe. Vou te contar rapidamente aqui do nosso escritório, nosso escritório de advocacia, num determinado momento, nós tínhamos aí, um número assim, 10, 15, 20 clientes por mês. Como que nós saltamos para chegar 12.500 clientes nos dias de hoje? Nós temos hoje mais de 12.500 clientes em determinados processos que nós trabalhamos. Como que aconteceu isso, Newton? Bom, no começo, eu tinha uma ideia, quanto mais melhor, eu preciso pagar a prestação do carro, eu preciso pagar ali um negócio da escola dos meus filhos, eu preciso comprar isso, comprar aquilo, eu preciso sobreviver, meu Deus do céu, desespero. O que que vem? A mente. Desespero. Eu estou precisando, eu estou agora desnorteado, tem que acontecer na minha vida alguma coisa de importante. Certo, Paola? Esse era o meu sentimento, meu sentimento.